Música Boas gamers, aqui é o Mark e mais um vídeo do MF Gaming Hoje a trazer, como é óbvio, o MF News A trazer as novidades da semana sobre videojogos Robert Bolling, um dos maiores criativos da Infinite World Um dos criadores do próximo Call of Duty Que já está a ser feito Vai sair nos finais mais ou menos de 2019 Pelo que tudo indica Respondeu a um fã no Twitter Dizendo que o próximo Call of Duty vai ser um jogo Feito, obviamente, em primeira pessoa Mas será um jogo na atualidade Isto porque o fã se queixou Que estaria farto de jogos passados no futuro Então ele respondeu a dizer Para não se preocupar que o próximo shooter Que ele vai ter direito a jogar Será um shooter passado na atualidade Isto quando o Call of Duty precisa urgentemente Do modo história Visto que o Call of Duty, o Black Ops 4 Puxou toda a atenção exatamente por um modo de Competitivo muito forte Um modo online muito forte Mas que falhou redondamente por não ter um modo história Muitos fãs ficaram desiludidos Eu, principalmente, sou um deles Porque eu sempre gostei das histórias do Call of Duty E não o ver no Black Ops 4 foi muito estranho No entanto, agora vamos esperar que o próximo jogo Já traga de volta Um modo história bastante intenso E passado na atualidade vai ser bastante interessante But Desda, ID e Avalanche Mostram mais 9 minutos de gameplay do Rage 2 Rage 2 é um jogo de primeira pessoa Bastante intenso Estas imagens não deixam ninguém enganado O jogo vai ser sempre para abrir Pelo que parece Vamos esperar que sim É um jogo em primeira pessoa Com algumas partes também para carros O jogo é bastante interessante E aconselho todos vós a experimentar o primeiro O jogo está agendado para abri-lo Portanto, até lá vocês ainda têm tempo Para experimentar o primeiro e jogar o jogo Aposto que vocês conseguem o comprar neste momento A um preço bastante em conta Portanto, não percam essa oportunidade E experimentem o primeiro Rage Antes de jogar o segundo Street Fighter Devil May Cry Resident Evil São alguns dos jogos que a Capcom nos tem oferecido Ao longo destes anos Mas inclui muito mais E uma coisa que a Capcom faz muito bem São as bandas sonoras desses mesmos jogos E agora, indo ao Spotify Vocês conseguem aceder a todas as bandas sonoras Da maior parte dos jogos Porque eles puseram lá quase tudo Bastante interessante vocês poderem ir A caminho do trabalho E ir ouvir uma banda sonora Do Devil May Cry Sempre foi uma banda sonora bastante engraçada E bastante fixe Portanto, se vocês tiverem curiosidade Vão ao Spotify Procurem a conta da Capcom E vejam E oiçam neste caso Todas as músicas que eles puseram por lá Porque vão encontrar temas Alguns deles Que vos vamos trazer boas memórias Certamente O jogo do momento que toda a gente fala Apex Legends Tem neste momento Já experimentaram o jogo Mais de 25 milhões de pessoas Obviamente que estes valores são Masiado grandes Porque o jogo é um jogo grátis Obviamente que se isto fosse um jogo a pagar Que os números seriam bem menores Mas no entanto O jogo estava bastante engraçado Estava bastante fixe Estava bastante competitivo Eu já fiz uns bons jogos aí Com uma malta amiga e tudo E o que eu reparo é que Os servidores ainda estão um pouco instáveis Às vezes vai abaixo Mas no seu geral É um jogo bastante interessante Se vocês ainda não experimentaram Experimentem E vejam o meu gameplay Deacon e Sarah São os protagonistas De Days Gone Jogo este Que vai ser o primeiro exclusivo Da Playstation Este ano E nós temos um mail Da Playstation de Portugal A convidar-nos Para o casamento deles Que será Às 10 horas No dia 14 de Fevereiro Exatamente O dia dos namorados Aproveitando então Esta data Para fazer um pouco de marketing A Playstation Vai lançar então Um vídeo exclusivo Do casamento Destes dois personagens Portanto Se tiverem interesse Playstation de Portugal No Youtube E vejam às 10 horas O casamento Do Deacon E da Sarah E falando em hype De lançamento Obviamente Cyberpunk 2077 É um dos jogos mais esperados Porquê? Porque Uma das razões principais É porque este jogo É feito pelos mesmos Criadores de Witcher Que ainda há 2 anos atrás Ganharam o prémio De melhor jogo do ano E mais do que merecido Porque o jogo É simplesmente incrível E obviamente Que trazendo um jogo Cyberpunk Como o nome já Por si indica Ia obviamente Puxar muita gente A querer saber Mais coisas sobre o jogo Eles têm guardado Algumas coisas em segredo Têm-nos mostrado Algumas coisas Mas nada de muito Específico sobre o jogo Portanto ainda está Muito, muito, muito Numa fase embrionária A nível de conhecimento Do pessoal externo À empresa Portanto Qual é aqui a notícia? A notícia é que Eles já anunciaram Que não vão ter O jogo exclusivo Na App Store Portanto provavelmente Se tiveres no Steam Vais poder comprar Este jogo então Para o Steam Coisa que não acontece Com alguns jogos E cada vez mais Nós vamos vendo Os exclusivos De plataformas Em PC Algo que não era normal Nós vimos até aos dias de hoje Já que vos tinha dito Para vocês experimentarem O Rage 2 Antes do lançamento Que tal experimentar O Crackdown À borla? É verdade Se tiveres uma Xbox Vai à Store Descarrega o Crackdown O primeiro Gratuitamente Aproveitar agora Que na sexta-feira Vai sair o Crackdown 3 Para teres umas luzes Sobre o jogo Caso não conheças a franquia Portanto Tens este jogo grátis Aproveita Vai à Store E descarrega o jogo Não tens mesmo Nada a perder E já que estamos De uma experimentar jogos Então a última notícia É sobre a Playstation E também a Xbox Que agora já tem disponível A nova demo Do Devil May Cry Portanto Se tens uma Playstation Vai à Store Descarrega E experimenta Mais um pouco deste jogo Que a meu ver Foi um dos jogos Que mais me surpreendeu Porque normalmente Quando eles lançam jogos novos Há sempre ali Qualquer coisa que se perde E a experiência que eu tive De jogar este Devil May Cry Foi que não se perdeu nada E o jogo está Simplesmente brilhante Portanto Tens uma Playstation Ou uma Xbox Descarrega a nova demo E vai experimentar o jogo E estas foram então As notícias da semana Vamos então para as notícias Sobre o canal Quinta-feira Uma e meia da tarde Vou-vos trazer aqui Uma maneira de vocês conseguirem Reunir todos os vossos jogos Tal como eu estava a falar anteriormente Vocês têm Epic Store Têm a Steam Têm o Origin Vocês têm um monte de stores Onde têm os vossos jogos Todos espalhados E eu vou-vos trazer uma solução Para vocês porem-nos todos De um sítio só Uma solução grátis E que vai dar muito jeito Muito mais rápido Para abrir os jogos Tens toda a informação lá E é bastante prático Portanto Não percas o vídeo De quinta-feira Sexta-feira Mais um gameplay Ainda não sei bem Que jogo é que vou trazer Tenho dois aqui em manga Mas são duas novidades Portanto Não saias daí Porque para a semana Que vem ainda Vai ser uma semana Bastante intensa No nível de jogos Cracked down Vai Vai Ai Este mês Isto vai levar Toda a gente A falência Não há bolso Que aguente isto Portanto Olha Para a semana Vem mais uma semana Bastante intensa Portanto Subscreve o canal Deixa aquele like Bem maroto E já sabes Subscreve mesmo o canal Porque caso não estejas subscrito Ativa aí as notificações Depois de subscrito E Assim Não vais perder pitada Até breve Até assim A CIDADE NO BRASIL